E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje vamos para mais um vídeo e finalmente, fazia tempo que eu não gravava esse vídeo que é o vídeo das leituras do mês eu li bastante agora em julho, muito eu li 10 livros até porque também teve a maratona literária de inverno que foi promovida pelo Vito lá, do Greek Freak então eu li bastante mas foram livros pequenos, bem pequenininhos então não tem muita larde sobre isso não porque eu não li nenhum calhamaço só para vocês saberem, não li nenhum calhamaço mas vamos lá para as leituras de julho, ok? Primeiro, eu mudei um pouco o cenário eu reorganizei, trouxe minha mesa de trabalho para cá ficou melhor assim vamos lá para as leituras gente, que livro incrível li recentemente Desonra do Cortese muito bom, que é um autor da África do Sul ganhou o prêmio Nobel, enfim tem filme, eu ainda não assisti ao filme e deve ser bem interessante dizem que o filme é bem fiel ao livro o livro é incrível ele conta sobre um professor universitário um professor de literatura e ele é acusado por assédio sexual de uma menina, de uma das alunas e aí a trama corre toda em cima disso aí tem várias também fala sobre o estupro e aí a gente pode discutir muitos, 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 muitos assuntos sobre os temas que são abordados aqui sobretudo a cultura do estupro algumas culturas ainda tem muita coisa enraizada sobre esse tema e é bem interessante a reflexão desse livro muito bom eu estou pensando em fazer um vídeo para ele mas só após eu assistir ao filme eu vou ver se eu encontre esse filme dizem que esse filme é bem difícil de achar certo? mas dica aí para vocês leiam esse livro que é Arrasador esse livro aqui que quebrou minhas pernas porque que final, gente que final é esse? incrível muito bem escrito você lê rapidinho e está indicado lá no meio livros para ler antes de morrer tá certo? um outro livro que eu li esse mês e já tem vídeo aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aqui no box certo? foi esse livro do Gonçalo do Gonçalo M e Tavares animalesco recebi esse livro em parceria com a dublinense a editora dublinense gente muito bom esse livro é uma loucura uma loucura uma loucura ele trata sobre loucura ele trata sobre o comportamento humano e é bem interessante e sobre a origem do comportamento humano e sobre em relação às nossas raízes os nossos antepassados enfim vejam o vídeo lá que está bem legal um livro muito bom esse autor é um autor português super premiado e sempre ele trata nos seus livros esse tema sempre aborda esse tema de loucura e é bem interessante dica aí pra vocês animalescos o livro que eu li esse mês é o livro a guerra não tem rosto de mulher da Svetlana Alexievich lembra que eu eu li também faz pouco tempo né eu li Voces de Tchernobyl que era Voces de Tchernobyl que foi uma das minhas melhores leituras de 2016 e ele estava já no topo minha melhor leitura de 2016 e gente não teve outro esse livro roubou o posto gente esse livro roubou o posto esse livro é incrível 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 ele mostra a dura realidade das mulheres que foram para o fronte na segunda guerra mundial gente eu assim eu tenho vários livros sobre a segunda guerra mundial eu gosto bastante de ler livros sobre a segunda guerra mundial e esse livro aqui é algo singular incrível ele tem vários relatos dessas mulheres que foram para o fronte não foram mulheres que geralmente tem muitos livros aí no meio de mulheres que sobreviveram mulheres judias que sobreviveram ao holocausto esse aqui é diferente são soldados mulheres que foram ao fronte enfermeiras médicas gente muito bom tem vídeo também aqui no canal recebi em parceria com a companhia das letras vou deixar o link aqui embaixo baixe nos cards ok o vídeo está muito bom e o livro é incrível incrível não deixem de ler o outro livro que eu li esse mês foi um livro que eu li uma sentada gente eu nunca li nada desse autor que é o Samuel Beckett eu li esse livro Malone Morre esse livro aqui é daquela coleção folha os grandes nomes da literatura então nesse mês passado esse mês de julho lançou então quando eu adquiri comecei a folhear e não parei muito bom ele trata de um um tema bem interessante que é um um homem velho senil ele até retrata bem isso aqui e ele está no quarto sozinho triste então ele começa aquele aquele monólogo aquela aquela discursão entre a sanidade e a loucura enfim é muito muito complexo o livro mas é muito assim complexo o tema que é abordado mas não é difícil de ler gente é muito rápido tem aproximadamente um pouco mais de 100 páginas que é 110 páginas li rapidinho e o livro é muito bom eu estou pretendendo fazer um vídeo sobre esse livro que eu gostei bastante ele está também indicado mais no mil livros para ler antes de morrer muito bom conta também sobre a morte é bem legal bem interessante esse livro bem reflexivo bem reflexivo um outro livro que eu li esse mês também terminei esse livro que eu já vi além do dedito do mês passado desde junho desde junho então eu estou pretendendo fazer um vídeo rapidinho eu sei que já tem muita gente que fez esse vídeo mas eu quero dar minha opinião sobre esse livro que eu recebi da Rádio Londres Bush's Crossing muito bom do John Williams o John Williams lançou a Rádio Londres lançou primeiro aqui no Brasil Estônia que é incrível muito lindo e esse aqui não deixa de ser tão incrível o Bush's Crossing é uma cidade meio faroeste mas o livro não tem nada relacionado a esse faroeste ele conta a história do Will Andrews Will Andrews ele é um jovem que faz direito e em uma universidade muito conceituada nos Estados Unidos e ele cansa daquela vida e ele abandona tudo para seguir uma jornada uma jornada bem interessante bem reflexiva ele quer ter uma experiência diferente e entra nesse mundo de caçadas dos de caçadores dos dos búfalos gente um texto espetacular leio Bush's Crossing Bush's Crossing muito bom desde julho eu fui ao ao Recife fui fazer um trabalho lá então comprei alguns livros lá depois eu mostro no Book Hall e comprei esse livro e já vim lendo no caminho porque esse livro aqui eu já estava querendo ler muito tempo desde que eu vi o lançamento dele esse livro aqui é Geisha é a Guerra de Geishas do Nagai Kafu isso aqui é um clássico japonês gente é um espetáculo esse livro acho que a sua liberdade eles lançam bastante livros sobre a cultura japonesa e eu vim lendo esse livro e eu fiquei chocado com esse livro esse livro aqui ele aborda um tema bem interessante sobre as Geishas mas um outro lado um lado bem obscuro um lado que eu desconhecia perceba que a Geisha era uma coisa mais bonitinha e tal e aqui ela como se fosse uma espécie de garota de programa aí mostra aquela Tóquio dos anos 60 e aqui é com aquela noite em Tóquio aquela obscuridade e os os acompanhantes o dia a dia dessas Geishas a guerra entre elas o campeonato esse essa guerra e mostra também algumas rejeitadas enfim gente é um livro espetacular que mostra essa dura realidade dessas mulheres e é um livro muito reflexivo pra pensar no no tema feminismo é bem interessante o argumento desse livro bem bem legal mesmo eu gostei bastante muito mesmo esses livros não sei se todos vêm mas esses livros da da Estação Liberdade vêm com marca página enfim gostei muito muito mesmo estou pensando em fazer um vídeo sobre esse livro que é espetacular outro livro que eu li também esse mês um livro bem rapidinho que estava lá no meu projeto lá no meu minha maratona literária de inverno era esse livro do Ubic do Philip Kiddick que é lançado pela Aleph esse livro aqui é incrível gente ele conta sobre pessoas que morrem mas não morrem totalmente elas morrem parcialmente porque os corpos delas são congelados e algumas pessoas que tem alguns poderes psíquicos conseguem se conectar com essas pessoas semi mortas então é alguma troca assim espetacular muitas revelações muita muita crítica aqui sobre o consumo humano porque as pessoas pagavam rios de dinheiro pra congelar corpos de parentes pra depois se comunicar gente é algo espetacular esse livro o Philip Kiddick transformou a literatura sci-fi em algo pra outra dimensão outro patamar é incrível muito incrível um outro livro que eu li esse mês também de julho foi esse livro o imperialismo o auto imperialismo do Benjamin Mouros recebi parceria com a editora Planeta que é do selo crítica eu fiz um vídeo aqui podem eu vou deixar também o link aqui embaixo vejam lá o vídeo eu não gostei muito desse livro porque tem umas críticas bem enfim não poucas não bem estruturadas sobre o nosso país enfim vejam lá o vídeo e tira e tira suas próprias conclusões ok e um outro livro que eu li muito lindo gente muito lindo que eu tava querendo ler há bastante tempo tá lá naquele livros para ler mil livros para ler antes de morrer que é o 15 da que é o Liqueirosa já faz anos que eu quero ler esse livro eu botei na minha maratona literária de inverno muito bom esse livro aqui trata sobre uma história linda espetacular não a a seca em si mas sim a história dos personagens e triste eu fiquei até mal alguns aspectos assim porque a Raquel de Caróis ela traz esse essa realidade muito dura muito dura e é muito e chega a ser cruel em alguns aspectos fome ensolada que conta sobre a história da grande seca no nordeste a seca de 1915 e eu achei um pouco autobiográfico eu não sei ainda eu não pesquisei a fundo sobre esse livro mas eu parece algo autobiográfico porque acontece no Ceará e ela é de lá a família é de lá enfim muito bom gente muito bom e um dos últimos livros que eu li foi esse aí eu também recebi em parceria com a a Darkside Books gente tem vídeo também aqui no canal vou deixar aqui embaixo nos casos aqui em cima um livro espetacular esse livro aqui ele conta a história real do caso daquele caso que deu origem àquele livro O Exorcista e que posteriormente deu origem ao filme esse livro medonha e inclusive no final tem uns anexos que ele conta que os anexos que é o diário original dos escritos do diário original do padre que documentou todo o ato do exorcismo e é bem interessante gente essa edição está maravilhosa tem o tabuleiro ídia é incrível muito incrível esse tabuleiro ídia tem tudo a ver com a história e é bem interessante então gente são todos esses livros que eu li concluindo a minha maratona literária de inferno eu li dez livros mas esses dez livros nem todos estavam naquela maratona literária de inferno vou até deixar o link aqui embaixo que eu fiz eu li desses que eu tinha escolhido para maratona de inverno só dois que eu não consegui ler que é Abriu Despedaçado e Americaná da Shimamanda mas eu quero ler ainda esse ano não sei quando mas eu lerei ainda esse ano ambos os livros certo? então é isso espero que tenham gostado do vídeo dá um joinha ajuda a divulgar o canal e se não está inscrito se inscreva agora então gente até uma próxima ok? tchau